Olá pessoal, meu nome é Jamerson Ferreira e eu vim aqui para responder uma pergunta bem importante. Eu posso ter o agente comunitário de saúde como parceiro e ator de atividades no PSE e no Crescer Saudável? Sim, pode. Já vamos começar com essa resposta, sem enrolação. Quais são as dificuldades de compreensão dessa afirmação? Eu vou mostrar tanto o documento orientador do PSE quanto do Crescer Saudável e tirar algumas dúvidas de vocês sobre isso. Primeira coisa, lá na PNAB, Portaria Consolidada nº 2 de 2017, que atualiza a Política Nacional da Atenção Básica, informa que nas atribuições comuns a todos os profissionais de atenção primária está o ato de fazer educação em saúde. E no PSE, documento orientador ciclo 2021 e 2022, eu tenho ações de educação em saúde, tá bom? Eu tenho essas ações tanto no PSE quanto no Crescer Saudável. Qual é o problema? Esses dois documentos, eles não citam o ACS. No entanto, por falta de leitura de muitos profissionais de saúde e gestores, acabam se criando informações que não são verdades. Por exemplo, que Crescer Saudável é coisa de nutricionista e que PSE é atividade de enfermeiro e de NASF. Completamente errado. Tanto o PSE quanto o Crescer Saudável podem ser feitos por qualquer profissional que esteja vinculado a uma equipe de atenção primária. No PSE, existem ações que são direcionadas a determinados CBOs. No entanto, as ações de educação em saúde não têm restrição nenhuma. E a sua realização pode ser feita por um profissional de saúde, de atenção primária à saúde. Então, se eu tenho um agente comunitário de saúde que quer trabalhar temas do PSE, ele pode fazê-lo. Se eu tenho um profissional do NASF que quer trabalhar temas do PSE e Crescer Saudável, pode fazê-lo. O que é que eu não posso? É viciar esses dois programas a somente uma pessoa no município. Isso está completamente errado. E aí gera uma série de equívocos na compreensão do que é o programa PSE e do que é o programa Crescer Saudável. Isto não é atribuição exclusiva de enfermeiro. É importante a gente deixar isso e deixar claro isso. Agente comunitário de saúde pode fazer ações do PSE e do Crescer Saudável. Quando a gente vai parar as categorias de ação do PSE, saúde ambiental é educação e saúde. Isso pode ser feito sem nenhum problema. Alimentação saudável e prevenção da obesidade é educação e saúde, categoria 4. Promoção de cultura de paz e direitos humanos é atividade de educação e saúde, assim como prevenção de violências e acidentes. Deixa eu ver aqui. Saúde sexual reprodutiva e prevenção de HIV e ST-AIDS. Prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas. Veja só isso. E assim como a prevenção à Covid-19. Só que a prevenção à Covid-19, ela entrou como exceção da exceção no registro, porque ela é uma atividade que foi criada ainda em 2021 e a forma dela ser registrada é mediante a categoria avaliação barra procedimento coletivo. Então vejam que eu tenho vários temas no PSE que podem ser aplicados pelo agente comunitário de saúde. E vamos lembrar, o agente comunitário de saúde é a maior quantidade de profissionais de saúde em todo o Brasil, em qualquer município. Eu tenho muito mais agentes de saúde do que enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, cirurgiões dentistas, técnicos em saúde bucal e profissionais do NASF. Então vejam, está na hora de a gente começar a pensar ampliado. Outra coisa, nem o PSE e nem o Crescer Saudável, as ações devem ser feitas somente pelo coordenador ou coordenadora. Isso é um vício péssimo. As ações do PSE e do Crescer Saudável devem ser feitas pelos profissionais que estão nas equipes de atenção primária. Então esse vídeo é um recado tanto para os agentes comunitários de saúde, quanto para as equipes de saúde, quanto para os gestores municipais de saúde. E corram, porque o tempo está esgotando. Aquele ofício circular número 5 de 2021 informa que as ações realizadas até março de 2021 contarão como atividades realizadas para 2021. Lembrem, tanto o PSE quanto o Crescer Saudável são pagos em parcelas anuais. Se o município não bater suas metas, não vai receber a segunda parcela, nem do PSE e nem do Crescer Saudável em 2022. E aí, está esperando o que para bater suas metas destes programas? Sejam estratégicos, sejam inteligentes, fortaleçam a sua atenção primária e vamos ter melhores resultados. Se inscreva no canal, siga e compartilhe nossos vídeos. Comente também. A gente se encontra num próximo vídeo.